Bem, dependendo de onde você estiver, se estiver vendo, sabe que a gente está com muita saudade de já. E que essa casa não é a mesma sem você. E que eu espero que você volte. Mas se você não voltar, eu entendo que é porque aí você está cuidando do dia que dá, sabe? Que eles precisam de você mais do que a gente. E a gente vai ser muito amigo depois daqui. Mas que é muito difícil essa casa sem você. Muito. Mais do que mais nada. O que vai acontecer? Nossa. Então, quando você for que você este them, você vai ter que o que eu não vou fazer. Tchau, tchau.